Opções de acabamento Tijolo à vista em cor natural Impermeabilize antes do rejunte Rejunte E impermeabilize após o rejunte Pintura Para colorir uniformemente a parede, a impermeabilização pré-rejunte é dispensada. A tinta acrílica fosca da cor desejada é aplicada e apenas externamente é indispensável o uso de impermeabilizantes, que fica a critério ser base d'água ou solvente. Há no mercado impermeabilizantes pigmentados, mas com menor variedade de cores. Paredes impermeabilizadas não aceitam pintura. Parede lisa Para embosso, é dispensado rejunte ou chapisco. Apenas molhe a parede antes desse trabalho. Gesso interno Antes da aplicação do gesso, as paredes externas já devem estar impermeabilizadas. Recomendamos o trabalho de gesso no forro depois das paredes impermeabilizadas. Textura com relevo do tijolo Rejunte Dispense a limpeza e impermeabilização com resina, utilizando textura hidrorepelente. Cerâmica Acente direto no tijolo Dispense rejunte, chapisco e impermeabilizantes. Granito Segue seus padrões Diverso Teama D repository Segue suas padrões Sim iki